Olá, tudo bem com você? Vamos aprender espanhol? Já pegou seu caderno? Todos os dias temos uma palavra nova e hoje vão ser quatro. Eu vou explicar pra vocês como é que a gente fala viúvo, separado, né, divorciado, casado, solteiro em espanhol. Vou começar aqui com a palavra viúvo, então vamos aprender aqui algumas situações de estado civil. E a palavra viúvo, viúva, muita gente erra, acha que é parecido, acha que é igual, não conhece, fala errado. Mas você vai aprender agora comigo, tá? A palavra pra viúvo e viúva em espanhol esbiúdo, biúdo, biúda, repete comigo, biúdo, biúda. Pedro esbiúdo, Pedro é viúvo, tá? Então nós temos o som do V que eu vou explicar aqui um pouco de pronúncia na aula de hoje pra todas as palavras que eu vou ensinar pra você. O som do V em espanhol é uma expressãozinho de B, tá? Biúdo, biúda, certo? Primeira palavra aqui da nossa aula. Continuamos então para casado. Em espanhol não tem esse som de Z, não existe Z em espanhol, esse som de Z, né? O som do Z. Existe a letra Z, mas não o som que nós temos em português. Vamos sempre ter aqui na América Latina o som do S, tá? Mais propriamente. Então nós vamos ter lá. Caçado. Caçado e caçada. Ok? Então Pedro es caçado. Yo soy caçado. Eu sou casado. Pedro é casado. Luisa es caçada. Luisa é casado. Então nós temos aí caçado e caçada para a palavra casado em espanhol. Como é que a gente fala? Divorciado. Vamos lá, continuando. Também não muda muito mais uma questão de pronúncia. Divorciado. Divorciada. Porque o som do V, novamente, o somzinho de V. Divorciado. Divorciada. Então é aí as palavrinhas. E solteiro. Como é que a gente fala para a gente finalizar aqui a nossa aula de hoje com quatro super palavras importantes de Estado Civil. E amanhã, seguindo uma sequência que eu vou ensinar para você como é que fala namorado, namorada. Estar namorando. Muita gente acaba não sabendo como é que fala essa expressão. Estou namorando. Amanhã vai ser essa aula. Eu vou ensinar para vocês mais algumas coisinhas também. Então fica aí na expectativa, aguardando. E já vai assistindo toda a playlist aqui do canal para você que quer realmente melhorar o seu castelhano. Bom, a última aula é solteiro. Em espanhol não vai ter esse I. Sol-te-i. Não vai ter esse I. Sol-te-iro. Você vai tirar o I e vai falar solteiro. Repare que o L sempre levantando aqui a língua lá em cima com os dentes. Sol-te-iro. Também língua aqui com o Tzinho atrás dos dentes superiores. Sol-te-iro. Sol-te-iro. Você já vai aproveitar que vai levantar a língua lá para fazer o L e já vai deixar lá para fazer o T. Sol-te-iro e sol-te-ra. Estou solteiro. Sou solteiro. Então nós temos aí as palavrinhas de hoje. Espero que você tenha gostado. Vamos fazer uma revisão. Viúdo. Viúda. Caçado e caçada. Divorciado e divorciada. Solteiro e solteira. E aí, qual que é o seu estado civil? Fala aí para mim. Escreve aí em espanhol aqui nos comentários. Espero que você tenha gostado. Deixa aquele me gusta. Não vai embora sem deixar o me gusta. Como forma de reconhecimento sempre. O YouTube vai entender que esse aqui é um vídeo de conteúdo e vai recomendar para outras pessoas. E o nosso canal vai crescer. Compartilhe com seus amigos. E inscreva-se agora para não perder mais nada. Todos os dias uma palavra nova. Como hoje, perdemos quatro palavras que vão te ajudar a criar um espanhol melhor. Então, amanhã temos um encontro marcado. Muito obrigado e até mais. Tchau.